Fala galera, Marx da área. Beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lestral. Hoje eu vou fazer uma base trap aqui, bem. Tomem. Tomem Platinovsk, morreu a bosta. Platino e respeito ao alfa, bem. Tomem. Nossa, que demora pra morrer, meu Deus do céu. Aí tava de bastão aí, também não mata não, né Platinovsk? Beleza, vamos... Bom, galera, acho que eu vou fazer ela em frente a Harbo. Em frente a Harbo não, em frente... É, em frente a Harbo mesmo, galera. Eu acho que o melhor lugar que tem pra fazer, ó. Outro patinante correndo aqui, ó. Vem aqui Platinovsk, vem. Ah não, é um boot. É um boot, tá com aquela 12, galera. Nossa, se eu pegar essa 12 e eu tô feito. Será que a 12, 2... Ah, é a 12 de um cano só. É só, tem uma munição. Aquela de dois canos tem três tiros. Tomem. Tomem. Tem que cuidar que você dá uma facãozada nela, neles, nesse boot aí, galera. Aí ele dá próximo, ele dá um tiro normal. Se dá uma facãozada neles, se você não matar logo, ele vira e começa a te tirar em você. Beleza. Vou pegar só as coisas mais importantinhas mesmo. Pronto, eu tenho um tiro, ó. Se fosse aquela de dois canos, ela teria dois tiros, é três tiros, né. Outro boot. Eu vou empurrar um da rabo aqui, galera. Eu não vou nem farmar a rua, não. Eu vou... É só pegar nas caixas, né, galera, que tem nas beiradas de rua. Ó o Pratinovsk, eu tome. Nossa, um tiro só. Caramba, essa arma é muita... Ah, eu dou o reviver. Meu Deus, socorro. Você aí, Platinovsk, se afasta. Se afasta que eu tô... Eu tô municiado aqui, Platinovsk. Eu tenho mais sete tiros ainda. Eu tenho munição aqui, Platinovsk. Não vem, não. Platinovsk. Não vem, não, Platinovsk. Eu tenho munição aqui. Não vem, não. Corre, Platinovsk. Vem aqui pra você ver. Vem, eu dou um tiro na testa. Eu tô cheio de munição aqui. Ainda bem que ele correu, galera. Filha da mãe. Quase que ele me mata. Mas não sei não, galera. Algo me disse que ele também não tinha munição. Vamos correr daqui. Vamos embora. É ruim que se eu morrer aqui, galera, eu vou nascer em um local aleatório. Eu não tenho em cama em lugar nenhum. Vou acabar nascendo do outro lado do mapa. Aí até eu chegar lá de novo na... Em Harbour, aí demora um século. Bom, galera, eu vou farmar aqui agora. Eu vou ver se eu consigo achar o... O spin de madeira, né. Vê se eu consigo achar a fórmula, né, tropa. Até que não é difícil de achar, não, galera. Ultimamente eu tô achando ele geralmente nos 5, 6 galões que eu quebro, eu já acho. Aqui, ó. Coletor de orvalho, beleza. Olha o patinoso aqui, tropa. Tome. Toma, facão usado. Ah, não contou dano. Tome. Ah, agora contou. 68. Tome. Ah, o dele conta. Aí não vale, tropa. Tome. Tome. Dessa forma aqui que é isso. Ô, louco. Como é que ele me matou? Como é que eu nasceu o toque? Ah, vou usar o revê. Se dane. Pega o facão. Ai, meu Deus. Pega o cutelo, opa. Ah, tropa. Pelo amor de Deus. Ainda consegui... Acabou bugando tudo bem. Nem consegui pegar o cutelo na mão. Olha isso, platinovas aqui. Oi, platino. Platino. Pegar um pouco de madeira aqui. Era pra mim ver seu bug ali na fundação. Acabou de fazer o... Aí tá parado, ó. Tá parado. Acho que ele tá aí me esperando. Ah, ele equipou a roupa pra dizer que não é boot. Vem, assim. Então, é que é amizade? Então toma sua amizade aqui na tela, ó. Nossa, senta aí na cabeça. Platino, respeitó, foi. Foi só uma na cabeça do Platino, coitadinho. Aqui, galera. Achei a forma do espinho de madeira, ó. Pronto. Agora já podemos ir lá pra base. Vamos formar madeira agora. O máximo de madeira que puder. Vamos tentar nascer lá, né, galera. Ficar dando liberação até a gente nascer lá perto. A gente dá liberação. O tempo que tem pra poder dar liberação de novo. Que dá, acho que não me engano, 30, 40 segundos. Aí eu fico nesses 30, 40 segundos farmando madeira, né. Galera, olha só. Olha o tanto de gente aqui, galera. Comecei a fazer a base boot aqui. A base trap, ó. Caramba, galera. Tá tudo a hora. E é tudo a hora, galera. Tá aparecendo esse tanto de gente aí, ó. Toda hora aparece esse tanto de gente. A madeira eu coloquei pra gravitar fogueirinha, né. Olha os caras aqui, ó. Caramba, é muita gente nesse lugar aqui, galera. Vem, Platina, vem. Tome. 62. Ah, filha da mãe. Vou usar o revés. Tome. Ah, não contou dano. Não contou dano. Ah, galera. Se tivesse contado dano, eu tinha matado ele. Tome. Tome. Olha, duas vezes. Não contou dano. Duas cuteladas. É eleste, viu. Eleste é do eleste, né, tropa. Eu não sei qual que é o mais lixo. Se é o jogo ou é quem joga. Ou quem criou o jogo, né. Nossa, tem mais gente aqui ainda. Tome. Ah, essa contou, ó. Tome. Errei. Nossa senhora, galera. Nossa, vou pegar muita gente nessa base de trepa aqui. Muita gente mesmo. Tem que fazer ela logo. Caraca, galera. Nossa, tem que fazer logo essa base de trepa aqui. Ó, outro Platinósica. Tome. Toma. A briga de cego. Tome, Platina. Tome, Platina. Tome. Ah, não, não, não. Ah, aí não vale, né. Tropa aqui, ó. Primeira vítima. Venha, Platina. Venha. Eu tô aqui dentro. Eu só vim aqui quebrar. Venha, Platina. Eu tô cheio de lute. É só você vir aqui quebrar a parede de madeira, ó. Cadê ele? Isso. Boa, Platinowski. Olha, morreu a bosta. Era uma vez, Platinowski. Oi, Platina. Muito lute aí, Platinowski. Mais uma, tropa. Mais uma vítima. Olha, morreu. Olha, ó. Meu pai do céu. Três, Platina. Colocar um baúzinho de madeira aqui, galera. Pra eu poder andar em cima, né. Ah, esse não tinha lute? Aí não, não adianta, não. Eu quero é lute. Se não tiver lute, nem cai aqui na minha atrapa, Platinowski. E eu tenho que terminar de fazer ainda, galera. Tem muito lugar. Eu tenho que fazer bastante lugar ainda. Tem que colocar spin, né. Aqui, ó. Nessas fundações de fora, acho que eu não coloquei ainda. É, aqui não coloquei ainda, não. Tô esperando fabricar mais um aqui. É, eu coloco a quatro. Eu já tive que colocar a fundação antes, galera. Porque os caras estavam colocando o gabinete em volta. Não deixava construir. Aí eu fiz primeiro a trap, pra depois desmanchando e colocando de volta. Aí o spin fica escondido. Aí o spin fica escondido. E os Platinowski fica caindo. Olha lá, mais uma. Mais uma vítima. Vamos lá, vamos lá pegar o lute. Aqui é o javanzinho que eu fiz, galera, antes de começar a fazer a base trap. Que eu tinha que colocar a bancada na tropa, pra poder fabricar os spins. Eu não conseguia fabricar. Eu tive que colocar mais gabinete também, ó. Os caras estavam enchendo o gabinete em volta aí. Ah, os caras estão caindo aqui tudo sem lute. Aí não adianta. Olha, lá e vem outra vítima, tropa, ó. Lá e vem. Isso, Platinowski. Boa, muito obrigado pelo lute. Aí tava querendo fugir. Se tava querendo fugir, tinha lute. Quando o cara quer fugir assim, eu posso ter certeza que o cara tem lute, tropa. Olha, tem mesmo. Finalmente um lutezinho. Vou pegar e já vou guardar dentro da base. Bom, galera, aqui eu tô aumentando bastante já a base trap. Vou deixar ela o mais alto possível. Pra quê? Pra chamar atenção, né, Platinowski. Chamar atenção dos Platinowski. Por quê, tropa? Porque daí você chama atenção ou os caras ficam curiosos, né? Se eu tiver uma base madeira ali, eu não bastão, eu não consigo raidar. Eu não acredito que entra aqui e já era bem. Morre igual bosta. Olha lá, mais uma vítima. Tô falando? Os caras ficam curiosos demais, galera. Você tem que fazer ela bem alta. O mais alto que você puder. Se não me engano, é 10 andar, né? Você consegue fazer 10 andar. Então você vem aqui e faz 10 andar, tropa. Não tenha medo não, Platinowski. Coloca 10 andar que você pode ter certeza que vai matar muita gente. Os caras ficam curiosos, tropa. Porque a base chama atenção. Cadê ele? Eu quero lute. Cadê o lute de Platinowski? Ela tá ali, ó. Vamos lá pegar. É, você vai mudando o... Ai, socorro. Você precisa só de um, tropa. É, você coloca um lugar e pula ao mesmo tempo. Aí você já muda direto pro lugar onde você tá. Vai ter mais um lute ali, ó. Vamos correr lá pra gente ver. Não tem nada. Ah, não. Eu quero o meu lute. Lá vem outra vítima. Outra vítima. É muito legal, galera. E essas bases trap aqui, ó. Lá vem o Platinowski. Ah, filha da mãe. Conseguiu pular. Tome. Não, Platina. Tome. Desgramado. Conseguiu fugir. Por que ele pulou aqui sem morrer? Aí deu muita sorte. Ele conseguiu pular no local que não tinha espinho. Agora eu tranco aqui. Eu quero ver o que ele vai fazer. Vou trancar aqui, ó. Pronto. Eu quero ver pular agora. Ó, abrindo as portas. Ó, os ferros da porta aqui ainda. Agora você morre, Platinowski. Ih, morreu a bosta. Platina respeitual também. Cadê o lute? Tá aqui. Beleza. Esse aqui é o lute dele, ó. Cadê a roupa de couro. Ele tava com roupa de couro aqui, ó. Boa. Roupa de couro e bota de osso. Chapeuzinho. E vamos guardar na base, né? Ó, meu Deus. Tá trancado aqui ainda. Eu já sei, galera. É só não deixar essa rampinha aqui, ó. Vamos pegar tudo o lute que tiver aqui. Porque senão os caras vão sacar já que é base do trep, né? Então tem que tirar tudo do lute. Se for fazer essa base do trep aqui, Platina, não deixa esse lute aqui, tá? Independente se você saiba que tem lute ou não, sempre tira tudo. Não deixa nada no meio da base. Porque senão os caras vão abrir a porta e já vão sacar na hora que é a base do trep, tá? E aí os caras não vão entrar. Geralmente essas bases de madeira assim, galera, o que acontece? Esses clãs que ficam caçando os outros na rua, eles vão querer entrar aqui de qualquer jeito pra poder te matar. Ó, lá vem outra vítima. Platina, entra aqui dentro, Platinovski. Vou colocar uma estante aqui dentro, galera. Eu vou quebrar esses baú de madeira. E aí eu vou colocar os baú grandes, né? Aqui, olha. Abre a vítima aqui, ó. Se tiver essa porta aberta, tinha entrada. Filha da mãe. Os caras vêm pulando, Platinovski. Ah, também, né? Eu deixei o baúzinho aqui fora, né, tropa. E vou ter que pegar tudo esse lute do chão, ó. Não posso deixar porque senão fica parecendo o lute, né? E demora 10 a 15 minutos.